Esta campanha veio do coração de Deus Não é a campanha da chave das portas abertas, que não sou contra Mas uma campanha de nós rendemos ao pé da cruz A igreja do século XXI está se corrompendo A geração de hoje é uma geração que quer bênção Só quer a bênção, mas não quer o dono da bênção E quando Deus não dá bênção, a pessoa se dizia Ou acha culpados Mas nesta noite, meu amado Espírito de Deus Ele fala, você que aceitou Jesus Há quanto tempo você não fala em línguas Há quanto tempo você não tem um relacionamento A paternidade de Deus sobre a sua vida Então, meu amado, é a noite de você buscar a presença de Deus Quem busca a presença de Deus, meu amado Deus cuida do seu familiar, amém? Então nesta noite, alguém que estiver com o celular Com o Face, Zap Zap Coloca a mão na cabeça que não é de Deus Porque é o momento agora de você adorar a Deus Amém? Aleluia Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Amém Você está feliz com Jesus? Amém Você está feliz com Jesus? Amém E Jesus está feliz com você? Amém Glória a Deus Ainda bem que desta vez eu não peguei vocês Por favor, quem trouxe a Bíblia, irmãos Abra ela, por favor Primeiro livro das crônicas Capítulo de número 13 Verso 9 a 14 Todos os irmãos se procuram Eu quero ser grato a Deus Por mais essa oportunidade Irmãos Quando eu conheci a Igreja Paz em Cristo Irmão, aqui do pastor William Irmãos, eu Eu achei lindo a forma que Deus trabalha nesse lugar, irmãos Pastor William, Deus abençoe a sua vida, viu meu amigo Posso dizer, meu amigo Deus abençoe a vida de cada um que está aqui nessa noite Também quero agradecer a Deus pelas pessoas que me acompanham nessa noite Enquanto os irmãos procuram Cantora Sara Rayane, Deus abençoe Evangelista Janderson Ferreira A banda Roach, com todos os componentes Alex, Chico, Paulo, Jonathan, Bandeira Cátia e Eric Deus abençoe vocês Eu também quero agradecer a Deus pela vida da minha família Minha esposa, pastora Marcela Isabela Massula César Massula Deus abençoe a vida de todos vocês Amém, irmãos? Pastor Robson também, que está aqui conosco É um dos meus pastores Deus abençoe a sua vida A vida missionária Cintia Deus abençoe a vida de vocês Sua família linda Glória a Deus por todos vocês Cantor Fábio Caetano também está aí Levanta a mão O povo te conhecer Glória a Deus Daqui a pouco vai louvar o Senhor Né? Eu tenho um hino Um pedido de um hino aqui Para você louvar daqui a pouco E vai ser lindo Amém, irmãos? Quem achou, diga eu achei Eu achei Quem não achou, diga misericórdia É isso, varão Primeira Crônicas, capítulo de número 13 Verso 9 ao verso 14 Amém, irmãos? Vamos ler Diz assim a palavra do Senhor E chegando a eira de Kidom Estendeu Zá sua mão para segurar a arca Porque os bois tropeçavam Então se encheu a ira do Senhor contra Zá E o feriu Por ter estendido a sua mão a arca E moveu ali perante Deus E Davi se encheu de tristeza De Obede Edom o Giteu E assim ficou a arca de Deus Com a família de Obede Edom Três meses em sua casa E o Senhor abençoa E o Senhor abençoou a casa de Obede Edom Pegar na mão não é pecado Glória a Jesus Aleluia, aleluia Melhorou Glória a Deus Curve a sua cabeça rapidamente Senhor Estamos aqui, Senhor Com o coração aberto Para escutar uma palavra Senhor, nós pedimos Que o Senhor fale conosco Nessa noite Aquilo que o Senhor deseja, Senhor Senhor, que o Senhor Venha a crescer Que esse servo aqui Que está com o microfone Venha a diminuir, Senhor Porque eu, Senhor Também, como a tua igreja Precisa de uma palavra Para que nos venhamos Ser fortalecidos Através do teu poder Fortalecidos Através do teu Espírito Santo Senhor, nessa noite Senhor, fique conosco Nesse ambiente Senhor, que nós Que estamos de mão dada Em comunhão, Senhor Que a glória Que invada a minha vida Em meio a palavra de Deus Que será ministrada Invada a vida Dessa pessoa Que está ao meu lado No nome de Jesus Amém, irmãos? Então, antes de você assentar Olha para os olhos dele E profetiza Deus vai te dar uma benção Hoje aqui Pode se assentar Em nome de Jesus Glória a Deus Campanha Atraídos pela cruz Uma campanha Muito sugestiva E linda Que Deus colocou No coração do pastor William Santana Porque ser atraído Pela cruz, irmãos Não é Correr atrás da benção Ou da vitória E depois esquecer Do dono da benção Correr atrás da benção É bom Mas você tem que permanecer Com o dono da benção Não tem como, irmãos Você ter uma mudança De vida Você pedir uma Uma benção financeira Uma benção De uma cura Para um parente seu Ou uma libertação E quando acontece Essa benção Na sua vida Você deixa De se aproximar De Jesus Hoje no século 21, irmãos Temos Muitas pessoas Muitos testemunhos De pessoas Que receberam O milagre Mas 99% Delas Recebem o milagre E acaba Desistindo do dono Do milagre Isso é a plena verdade Do século 21 Vemos aí na televisão Em vários Vários canais Que As pessoas Recebem 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 Mas pergunta pra ela Se ela continuou Firme com Jesus Não Mas eu glorifico A Deus Que na igreja Paz em Cristo Tem um povo Que veio pra adorar Jesus Eu glorifico A Deus Pela sua vida Irmãos Porque Quanto é difícil O dia Nosso Que nós passamos Dia a dia Mesmo assim Nós estamos aqui Pra adorar o Senhor Pra exaltar o nome Do Senhor Nós lemos um texto Queridos Um texto Que vai Mencionar Um período Que o povo de Israel Estava vivendo Muito difícil Um período Que o povo de Israel Estava vivendo Muito complicado Né Porque A Bíblia diz Lá no livro Dos reis Que o sacerdote Eli Era um grande Homem de Deus E ele tinha dois filhos Esses dois filhos Todos conhecem Sabe que o nome deles Era Ofni Finéas E esses dois jovens Irmãos Começaram a fazer Muitas coisas Que desagradavam A Deus Naquele período Então O povo de Deus O povo de Israel Começou a viver Situações Muito difíceis Em meio ao povo Devido a situação Da casa de Eli Ou seja Da casa do sacerdote A casa Que poderia estar Teria que estar Todos de pé Para instruir Para ajudar o povo A casa estava Numa ruína Irmãos Mas a Bíblia diz Que um período Um belo dia O povo de Deus Estava numa batalha Muito grande Numa guerra Como nós sabemos A guerra do povo de Israel Era muitas das vezes Contra os amalequitas Os midianitas Contra o povo filisteu E muitas das vezes Que nós lemos As guerras do povo de Israel Vemos muitas das vezes O povo filisteu Contra o povo de Israel Ou seja Era um povo que muito Dava trabalho Para o povo de Deus O povo filisteu Tendo em mente Irmãos Que o povo filisteu Na situação Que era um povo Muito preparado Muito habilidoso Era um povo Que tinha Uma fortaleza Muito grande E o povo filisteu A cidade deles Ficava no alto E o povo De Israel Abaixo Então nós vemos O episódio de Golias Gritando do alto do monte Para que Quem tivesse homem Para enfrentá-lo Porém irmãos O povo filisteu Nesse período Estava batalhando Estava guerreando Contra o povo de Israel E Ofni e Finéas Que não estavam Na posição Que Deus queria Eles pegam A Arca da Aliança E saem com a Arca da Aliança Em direção A guerra Irmãos A Arca da Aliança Estava no local Correto Onde deveria estar Porém Ofni e Finéas Resolveram pegar A Arca da Aliança E levar agora A Arca da Aliança Para a guerra Quando Ofni e Finéas Fora da direção De Deus Eles pegam a Arca da Aliança E levam para a guerra O que que acontece A Bíblia diz Irmãos Que a Arca da Aliança Agora Estava prestes A ser roubada Prestes a ser tomada Pelo povo filisteu E o povo filisteu Começa a ganhar A ganhar a batalha A ganhar a guerra A ganhar E independentemente De como eles estavam ganhando A Arca da Aliança Estava lá Um primeiro ponto Que eu quero ressaltar Achando Ofni e Finéas Fora da direção Achava que a Arca da Aliança Era um amuleto E não era um amuleto Naquela época A Arca da Aliança Era a plena presença De Deus Irmãos Essa alegria Que você está sentindo Representava a Arca da Aliança Naquele período Esse calor No seu coração Que você sente Quando você adora o Senhor Que é a presença de Deus Era representada Pela Arca da Aliança E eles pegam isso E agora O levam para o campo de batalha Mesmo assim Deus permite Que os filisteus Ganhem a guerra Eles achavam Que era um amuleto da sorte Mas não era A Arca da Aliança Era algo muito mais Que um amuleto da sorte A presença de Deus Era muito mais Que um amuleto da sorte A presença de Deus Era o que dava Sustentabilidade para o povo Por quê? Porque quando eles Estavam numa situação Complicada A Bíblia diz Quando Josué Estava diante do Jordão Ele pega Coloca a Arca da Aliança Na frente Os levitas Levando a Arca da Aliança E o Jordão Estava na frente dele No capítulo de número 3 A Bíblia diz Que agora Eles vão passar Pela primeira dificuldade Depois que Moisés morre Então Quando eles olham Para aquele rio Jordão A Arca da Aliança Na frente Os sacerdotes Atrás E a Bíblia diz Quando eles pisam Pé no rio Jordão O rio Jordão Se abre E eles passam Acerco O que eu entendo Com isso? Que a Arca da Aliança A presença de Deus Tinha que estar Na minha frente Para as coisas Acontecer Muitos de nós Do mesmo jeito E muitos de nós Achamos que Deus É obrigado a mudar Da forma que nós queremos E Deus não é obrigado A fazer da forma Que nós queremos Ele faz como ele quer Porque ele sabe O momento de trabalhar Na minha vida E na sua vida Amém? Glória a Deus A Bíblia diz Que agora Ófine e Phineas Levaram a Arca E o povo filisteu Agora tomam a Arca Do povo de Israel E levam agora A Arca Para a cidade filisteia Chegando lá Eles colocam A Arca Dentro do tempo De Dagom E quando jogam A Arca Dentro do tempo De Dagom A Bíblia diz Que na primeira noite Passa-se a primeira noite E na primeira noite Que amanhece Eles entram Dentro do tempo De Dagom O que que acontece Dentro do templo O templo Estava todo bonito Quando eles colocaram A Arca Porém A Arca da Aliança Chegou Passou-se a noite E quando eles Entram dentro do templo Estava todo o templo De Dagom Destruído E a Arca da Aliança Intacta O que que eu já quero dizer Com isso Irmãos Se você colocar A prioridade Da presença de Deus Ou da Arca de Deus Ou de Deus Na sua vida Pode ter certeza Não tem nenhuma ferramenta Do diabo Que vai prevalecer Contra você Eu vou repetir de novo E vou melhorar Um pouquinho mais Parece que as vezes Colocamos a Arca da Aliança No lugar errado Mas eu quero dizer Se você pegar a Arca da Aliança E colocar no devido lugar Deus vai quebrar os ferrolhos Que está impedindo A sua bênção O inimigo não vai ficar Dentro da sua casa As coisas vão começar A andar e melhorar Porque a glória É só para Jesus Coloque prioridade Na presença de Deus Para você ver As coisas mudar Mas aí A Bíblia diz Que também Deus Manda uma doença Para Com os filisteus Deus manda Hemorroidas Para eles E uma praga de ratos E aí Com tudo isso Isso está na Bíblia Irmãos Está na Bíblia Aleluia E depois de tudo isso A Bíblia diz Que quando Deus permite Esse problema Com os filisteus Quando Deus permite Esse problema Agora os filisteus Ficam O que a gente vai fazer A gente não pode Deixar a arca aqui Não Porque essa arca Está trazendo Maldição Para a gente Vamos devolver A arca da aliança E a Bíblia diz Que eles agora Devolvem a arca da aliança Mas aí a Bíblia diz Que quando eles Recebem novamente A arca da aliança Eles não levam Diretamente Para Jerusalém Eles levam Para a casa De um homem Chamado Eleazar Repita comigo Eleazar E a arca da aliança Na casa de Eleazar Ficou por um bom tempo Porém Quando Ófine e Finéas Eles estavam na guerra E os filisteus Tomam a arca da aliança A Bíblia diz Que Ófine e Finéas Morrem E quando eles morrem A notícia vai chegar Lá dentro da casa Do sacerdote Ali E quando chega Dentro da casa Do sacerdote Ali A esposa de Finéas Ela recebe a notícia Ele estava gestante De um menino E quando ele recebe A notícia Gestante desse menino Ela fala assim Ó O seu marido morreu E aí ela começa A entrar em trabalho De parto E quando ela nasce A criança Ela coloca o nome Dessa criança De Icabó Ou Icabó De como você achar melhor Que significa Foi-se a glória De Deus Interessante irmão Que agora A glória de Deus Não estava no meio Lá do povo de Israel E quando agora É tomada A arca é tomada Pelos filisteus Os filisteus levam E acontece isso No tempo de Dagom Eles resolvem Devolver a arca da aliança Porém A arca da aliança Não vai agora Para o lugar correto Que era Jerusalém Que era juntamente Com o rei No seu palácio Lindo e real A Bíblia diz agora Que quando Davi agora Ele começa a perceber Que o que estava faltando Dentro do palácio E eu quero fazer Uma ressalva aqui também Nós vemos em Saúl Um tipo de crente E vemos em Davi também Um outro tipo de crente Qual que é Saúl no período Onde ele estava vivendo Ele também sabia A importância Que tinha a arca da aliança Porém Saúl não fez nada Para reconquistar A arca da aliança Ou trazer de novo A arca da aliança Para dentro da igreja O que eu quero dizer Eu quero dizer Que tem muita gente Que sabe o caminho certo Pastor William Sabe o que ela tem que fazer Para receber de novo A arca da aliança E fica de braço cruzado Não achando Ou não fazendo Aquilo que acha Que tem que fazer Para receber de novo A presença de Deus Tem muita gente Que pelos problemas da vida Acha que Ah não Do jeito que está Está bom Mas você sabe Que pode melhorar E melhorar como Buscando a presença de Deus Mas você prefere Ficar dentro de casa Você prefere Ficar lá fora Ou você prefere Ficar fazendo outra coisa Em vez de vir Para a casa do Senhor Para buscar novamente A presença de Deus Esse é um tipo de crente É o crente Saúl Que sabe o que tem que fazer Mas não faz Aleluia Mas nessa igreja Eu sei que não tem crente assim Tem irmãos? Ih, peguei pastor Glória a Deus A Bíblia diz que agora Saúl Ele pode também Ele poderia pegar a arca Mas não vai Porém um belo dia Davi agora assume o trono Isso é lindo irmãos Davi assume o trono de Israel E ele assume a promessa Que Deus tinha para com ele E quando ele assume a promessa Ele fala assim Está faltando alguma coisa O que está faltando? Ah, eu estou lendo A arca da aliança não está aqui Eu preciso de buscar A arca da aliança Como que eu posso fazer Para buscar a arca da aliança? E Davi começa a analisar Orar, falar com Deus E Deus fala assim Davi, você está certo Você tem que buscar mesmo A presença de Deus E Davi pensando que Depois que ele tinha assumido o reinado A Bíblia diz que Davi Um grande homem de Deus Ele inicia-se uma trajetória Para buscar novamente a arca da aliança E quando ele inicia-se isso Irmãos A Bíblia diz que Davi Ele começa a consultar os capitão As pessoas importantes da sociedade Para falar Oh, o que vocês estão achando? Realmente é isso que nós temos que fazer? Vamos buscar a arca E todos eles aprovam A busca da arca da aliança A Bíblia diz que quando Davi Se une com todos Ele fala assim Então, tudo bem Vamos agora na casa de Eliezer Para buscar Vamos na casa dele para buscar Um parênteses aqui Vou abrir um parênteses Para que você entenda a mensagem A casa de Eliezer Quando os filisteus devolvem A arca da aliança Vai para a casa de Eliezer Ficar dentro da casa de Eliezer E dentro da casa de Eliezer Até Davi Resolver Buscar novamente a arca A Bíblia diz que A arca da aliança Fica aproximadamente 20 anos Dentro da casa de Eliezer 20 anos, irmãos 20 anos Dentro da casa dele E o que me chama a atenção Que também Eliezer é um tipo de crente É um tipo de crente Que muitos de nós Achamos que não é com a gente Sempre é com o nosso vizinho Eliezer é aquela pessoa Que recebeu a presença de Deus Começou bem E não terminou bem O que você está querendo dizer isso? Você chegou na igreja Levantou a mão Sentou Jesus Está na presença de Deus E quando você está Na presença de Deus Você não vê a hora De chegar o horário do culto Para você ir para o culto Não é assim? Sim ou não, irmãos? Quando você está cheio de Deus Você quer ir para o culto Mas chega um momento Que o culto jamais Não preenche aquilo Que precisa preencher E você fica olhando Para o relógio Falando que horas Que o culto vai acabar Sabe por quê? Esse é um tipo de crente Começa bem E não termina bem, irmãos Começa bem E termina mal Ele azar Ele tinha a arca da aliança Dentro de sua casa Ele tinha tudo Para aprender Como era o viver Com a presença de Deus Ele tinha tudo Para acolher Das bênçãos de Deus Porque a arca da aliança Estava com ele Ele tinha tudo Para chegar A um nível Da sociedade Elevado Porque o plantio dele Poderia ser melhor A colheita dele Poderia ser melhor Porém Ele azar Se acostuma Com a arca da aliança Dentro da sua casa Os seus filhos Os seus filhos Usá e Aiô Creio eu Que eles brincavam Próximo da arca E o pai Não falava nada Qual era o significado Porém Eles se acostumaram Com isso Tem muita gente Dentro da igreja Que está achando Que só porque você Vem um culto ou outro Você está levando a arca Para a sua casa Você pode até Estar levando a arca Para a sua casa Mas eu quero dizer Se você não olhar Para a arca Diferente As coisas vão continuar Sendo igual Vai passar um ano Vai passar dois anos Vai passar três anos E tudo vai ficar Do mesmo jeito Mas se você Colocar prioridade Na sua vida Colocando a arca Da aliança Na frente de tudo Colocando Deus Na frente de tudo Você vai começar A ver as coisas Melhorarem As coisas começarem A progredir Não regredir A arca da aliança Na casa de Eleazar Começou a regredir A vida dele Mas Nós sabemos Vinte anos Foi permitido Que a arca da aliança Fique lá Um dia Davi agora olha Fala assim Eu preciso de buscar De novo a arca da aliança Lembrando que A arca foi levada Pelos filisteus E os filisteus Vamos levar para o mundo espiritual Um pouco essa mensagem Para você entender Os filisteus É o diabo Que olha para você Todo dia Vê que você tem A presença de Deus Tem a arca de Deus Na sua vida Olha para você E fala assim O que eu preciso de fazer Para arrancar isso Que ele tem Para arrancar isso Que ela tem Parece que você Está achando Que não tem A presença de Deus Mas olha para você E fala assim Se eu chamar ela Para ir funk Se eu chamar ela Para ir ali Ou aqui Ela vai sair Da presença de Deus Olha eu quero dizer Uma coisa para você Pode até a arca da aliança Ter saído da sua vida Mas você tem que fazer Alguma coisa Para trazer de volta A arca da aliança Eu quero saber Quem quer a arca da aliança De volta aqui irmãos Levanta a mão Levanta a mão Eu vou profetizar Levanta a mão Levanta a mão Eu vou profetizar Já para a sua vida Levanta a mão Deus manda dizer para você Não importa o que aconteceu Para a arca sair Só importa para você E adiante Para receber a arca de novo Você está achando Que Deus não está com você Mas Deus Levanta a mão Levanta a mão bem alto Deus está dizendo para você Hoje é noite De você se consertar Hoje é noite De você se amar A Deus de novo Fala a Deus Toma a direção Aqui a minha vida é sua A minha casa é sua Levanta a mão Para o céu bem alto Deus manda dizer para você Querido Deus vai trazer a arca de volta Para o lugar de origem O que você está querendo dizer? Estou querendo dizer Que vai ter salvação Na sua casa Vai ter salvação Na sua família O diabo tem pedido Que a arca Seja a glória plena Na sua casa Mas Deus me trouxe Aqui lá de Guarulhos Para te dizer Que a arca vai vir de volta Vem salvação Vem milagre Vem vitória Vem bênção Vem poder Vem a da sol De a pôr De a subida Daí o Sérvias Vem poder de Deus Para a sua vida Nós achamos que Deus é obrigado a fazer Do nosso jeito Mas não irmãos Deus ele tem as formas De fazer A Bíblia diz agora Que Davi olha e fala assim Vamos lá buscar a arca Trinta mil homens Se mobilizam Para buscar a presença De Deus de novo Trinta mil soldados Homens guerreiros Homens de guerra Pessoas importantes Do palácio No meio Desses trinta mil E aí Davi Sai de encontro Para pegar a arca Arquiteta E Davi fala assim Vamos levar do mesmo jeito Que os filisteus Levaram embora a arca A Bíblia diz que agora Os filisteus Pegaram a arca Colocaram em cima De um carro de boi Levaram para a terra Filisteia Colocaram dentro Do tempo de Dagom Mas Davi olha e fala assim Eu tenho que também Fazer a mesma coisa Vamos colocar em cima De boi também E vamos trazer Para Jerusalém de novo Eu quero abrir Mais um parênteses Aqui irmãos Está vendo Que é porque O que é misturado Com o mundo Não dá certo irmão Sabe Está vendo O que imita o mundo Não dá certo irmão Está vendo Está vendo Ah não Mas isso aqui não Irmãos Para com isso Para de imitar alguém A Bíblia diz que Davi Ele tenta fazer A mesma coisa Que os filisteus fizeram E não deu certo É por isso Que você tem tentado Você está indo Nesse lugar Está indo Fazendo a mesma coisa E nada está dando certo Sabe por quê? Porque você está fazendo Igual alguém Mas quando você Fazer diferente As coisas começam a andar O que eu quero dizer Com isso irmão É por isso Que muitos de nós Entramos dentro da igreja Achamos que o glória Que a gente dá baixinho Vai mover o coração de Deus Não irmão Se o baixinho Resolver para o seu irmão Para você Não vai resolver Se você quer receber Algo de Deus Dá um glória Mais forte aí Irmão Ó Ó Ó Ó Tem gente que recebeu Ó Se você quer algo De Deus Diferente Dá o melhor Para Deus Você não Eu estou sentindo Eu estou sentindo Deus aqui Quem está sentindo Deus Ai sério Vou dor A Bíblia diz Que agora Ele tenta fazer A mesma coisa Que os filisteus Não dá certo O que acontece Irmão Olha aí Fazer o que Aparentemente É o certo Muitas das vezes Não é Irmãos Não é Ah não Mas isso não tem nada a ver Tem a ver sim Se você olhar Por o mundo espiritual Tem a ver Ah não Mas se eu passar Por essa rua Aqui hoje Ali vai ter um pessoalzinho Uns amigos Aqui Deus está mandando Eu dizer Eu vou dizer Posso dizer irmãos Sim ou não Você passa por aqui Não tem nada a ver Eu ficar um pouquinho Aqui não Daqui a pouco Você ficou um pouquinho Você já está misturado Com o mundo É por isso que eu aprendo No livro de Daniel Capítulo 1 Que Daniel Nanias Azarias E Misael Não quis se misturar Com o que era imundo Sabe por quê? Falou assim Ó Eu quero comer O que é puro Eu quero comer legumes Eu quero beber água Eu não quero comer Do manjar do rei O mundo está te oferecendo O manjar do rei Mas se você quer ser diferente Se você quer ter êxito Na sua vida Seja igual a esses quatro homens Sabe o quê? Não Eu não quero o que é misturado Eu quero o que é puro E o que é puro Vem do céu E o que é misturado Vem do mundo Oh, aleluia Você pode levantar a mão Para adorar Jesus, irmão? Oh, glória Oh, glória A Bíblia diz que agora Agora Davi Levando dentro A arca da aliança Em cima do carro de boi Eles começam a caminhar Não sei se num aclive Num declive Se é uma pedra Que aquela carroça Que aquele carro tropeçou Que a arca Vem tombando de lado Vem escorregando de lado O Zá Que era filho de Eliezer Estava levando juntamente a arca Com Aio, seu irmão A Bíblia diz que o Zá Olha Vê a arca tombando A intenção era boa Mas ele sabia Que ele não podia fazer isso O que é que eu quero dizer Aio e o Zá Eles viveram na presença de Deus 20 anos Eles sabiam que ali era algo sagrado Era algo santo E não era qualquer jeito Que tinha que tocar ali Não era qualquer um Que podia tocar Porém Ficando 20 anos na casa dele Eu imagino que o temor Agora tinha saído Eles perderam o temor Daquilo que era sagrado Que era santo É por isso que muita gente Anda morrendo espiritualmente A Bíblia diz que agora O Zá A arca vem tombando E o Zá coloca a mão E morre fulminado É por isso que tem muita gente Morrendo fulminado Pastor William Morrendo espiritualmente Sabe por quê? Não tem mais temor Diante da presença de Deus Entra na presença de Deus Fica de qualquer jeito E acha que de qualquer jeito Você vai para o céu Não irmão Deus ele quer um concerto Nessa noite com você Irmão Deus ele está dizendo para você Oh Simplesmente coloque a prioridade Da minha presença na frente Para você ver o que vai acontecer Deus está dizendo Oh Você precisa de fazer algo diferente Para mim Para mover o meu coração Senão você vai continuar Do mesmo jeito Parece que as coisas Não estão andando Mas Deus diz para você Oh meu filho Coloca a prioridade da minha presença Coloca a prioridade da minha presença Coloca a prioridade da minha presença Sabe por quê? Porque quando você fazer isso As coisas vão caminhar As coisas vão andar As coisas vão se movimentar Ao teu favor E o milagre de Deus vai acontecer Glória O milagre de Deus vai acontecer A Bíblia diz que agora Agora o Zá morre E a notícia vai de encontro a Davi O mensageiro chega correndo e fala Davi Não deu certo a sua tentativa Davi Agora o Zá morreu Quem morreu O filho de Eliezer O Zá morreu Porque ele tocou na arca A arca ia cair Ele tocou e morreu Morreu E agora o que eu faço? Para tudo Vamos orar Vamos consultar o Senhor E aí Davi como um homem instruído Ele lembrou Que quem levava a arca da aliança Não era boi Eram os levitas irmãos E ele se lembra Nossa mas eu fiz coisa errada aí Comecei errado A intenção era boa Mas eu fiz da forma errada Eu devia ter pensado um pouquinho mais para fazer É por isso Que nós temos que respirar fundo no momento da aflição É por isso que nós temos que respirar fundo no momento dos cinco minutos É por isso que nós temos que respirar fundo Para tomar uma atitude e uma decisão Sempre lembrando Que é necessário consultar a Deus para fazer Davi A Bíblia diz que Davi não consulta a Deus Quando ele vai colocar a arca em cima de carro de boi Porém Davi ele se lembra dos ensinamentos Lembra de como que era O que ele tinha escutado sobre Moisés O que ele tinha escutado sobre Josué E aí ele fala Realmente Eu fiz coisa errada Eu preciso agora Colocar os levitas Para levar a arca da aliança Mas eu não posso somente colocar os levitas Para trazer novamente a arca da aliança Para cá Eu vou mandar os levitas Mas eu preciso de sacrificar Fazer sacrifício Para Deus Para receber novamente a arca da aliança Em nossa terra Nosso território Lembrando que Davi Quando ele lembra em trazer de volta A arca da aliança Ele estava pensando assim No seu coração Realmente Eu preciso honrar a Deus Com uma atitude E honrar a Deus Eu tenho que honrar a Deus Com a minha atitude E vai ser trazer de novo A presença de Deus Para o meio do povo Sendo assim Trazendo a arca da aliança Trazendo a presença de Deus Para o meio do povo Eu tenho certeza Que o povo vai ser abençoado Eu tenho certeza Que o povo vai ser abençoado Eu tenho certeza Que o povo vai ser abençoado Davi pensa dessa forma E ele fala assim Realmente Eu vou honrar a Deus Eu vou dar glória para Deus Em prol dessa minha ação Dessa minha atitude Porque Nossas atitudes mostram Ou movem Ou fazem as coisas Acontecer no mundo espiritual Você não entendeu Se você realmente hoje Tem a certeza Que um dia Você deixou a arca da aliança Em algum lugar A presença de Deus Em algum lugar A cruz de Jesus Em algum lugar Você sabe que ele morreu por você Mas você não tem feito nada Para trazer de volta Hoje é a noite Que Deus marcou com você Para trazer de novo A arca da aliança Para sua casa Para trazer de novo A arca da aliança Para sua vida Você tem achado Irmão Que você está assim E sem a arca da aliança Você vai conseguir Você vai chegar em algum lugar Não irmão Sem a presença de Deus Nós não somos nada Nós somos simples miseráveis Mas ó Eu quero dizer Se você entender Sair com essa palavra Cravada no seu coração E a arca da aliança Hoje voltar para tua casa Eu dou sete dias Para as coisas começarem A mudar dentro da tua casa Levanta a mão mais alta Levanta a mão mais alta Levanta a mão Ó irmão Isso aí é profético Se você levar a arca da aliança Hoje Para sua casa Sete dias As coisas vão começar a mudar Parece que eu estou escutando aqui ó Cadeado sendo que Eu estou escutando aqui Porta sendo aberta ó Aberta Escancarada irmão Sabe por quê? A arca da aliança Está em volta Está de volta Está voltando Aleluia Eu da céu Eu estou tendo uma visão aqui Pastor William Eu estou vendo anjos Andando de um lado para o outro Com uma brasa de fogo na mão E dizendo para a da sub A minha igreja hoje Vai receber a minha glória Vai receber a minha presença A arca vai dar A arca vai voltar irmão A sorriu mudasse O inimigo não quer que você leve a arca de novo E eu estou escutando alguns demônios falando no ouvido de pessoas Para com isso Isso aí não é para você Levanta a mão irmãos Levanta a mão Repita comigo No nome de Jesus Toda retaliação Toda barreira Que impeça Os corações De se achegar a Deus Caia por terra Caia por terra Caia por terra No nome de Jesus Aleluia Eu já estou vendo gente chorando irmão Já estou vendo gente chorando Eu já estou vendo gente dando glória De cabeça baixa chorando Ai abaracando lá O pio ao céu E Deus está dizendo A arca vai voltar O inimigo tem tentado tirar você daqui de dentro Mas Deus me trouxe aqui para dizer Ele não vai conseguir não Ele não vai conseguir Ai Céu abaracando A bíblia diz que agora Usa morre Davi relembra como ele tinha que fazer para trazer de novo a arca Sendo assim o coração de Davi estava ansioso para a arca chegar de novo dentro de Jerusalém Para o povo ser abençoado Davi agora mobiliza os levitas Fala levitas Vamos fazer conforme o convencional Vamos fazer o que é puro Que a gente sabe E vamos fazer direitinho Da forma direitinha Mas vamos Vamos fazer um pouquinho mais Ó A cada seis passos que você der Eu quero que no sétimo você Adore De novo Levitas Eu quero que a cada passo que você der Seis passos Dois Três Quatro Cinco Seis Você adore Você não entendeu irmão Se o segredo de você receber a benção E trazer de novo a arca para a sua casa Sabe como que é? Anda um pouquinho e levanta a mão e dá glória Anda um pouquinho e adora Jesus Está difícil Não é fácil Você não está vivendo o que eu estou vivendo Não é irmão Eu não quero saber Eu estou te dando a receita E a receita é assim Anda e adora 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 Oh Você entendeu isso? Você entendeu isso? A adoração vai quebrar sim A maldição A adoração vai expulsar os demônios que estão lá Vai sim A adoração vai fazer o impossível Se tornar possível para você Parece que o impossível Parece que o impossível Você olha e fala assim Não tem jeito Não tem como Já morreu uma pessoa O Zé tinha morrido Não tem como eu vou fazer Davi falou assim Eu não quero saber Eu só quero que nós vamos andar e adorar Andar e adorar Andar e adorar Aí ó Sete passos Uma adoração e um sacrifício Seis passos No sétimo Uma adoração e um sacrifício Interessante irmãos Que a gente aprende Que a gente vem para a igreja É de passo em passo De vitória em vitória Devagar Não é de uma hora para outra Que você vai conquistar Aquilo que é para você conquistar Parece Que eu estou vendo Deus falando assim Para algumas pessoas aqui Fique tranquilo Meu tempo ainda não chegou Mas continue caminhando Continue andando Continue fazendo a minha vontade Sabe por quê? Enquanto você anda Deus está falando assim Ele está te esforçando Hoje eu vou dar uma vitória para ele Mas ó É aquela lá que ele pede Ele vai continuar andando Eu quero ver ele andar E aí você anda mais um pouquinho Na hora que você menos espera A bênção de Deus chega na sua mão Irmão O crente não precisa correr atrás das bênçãos A bênção que vem atrás dele O simplesmente o crente tem que somente Caminhar e adorar Caminhar e adorar Se é isso que você está fazendo Pode ficar tranquilo Já está chegando o teu milagre Viu? Se é isso que você está fazendo Já está chegando a tua vitória Glória a Deus Agora a Bíblia diz que quando Eles começam Entenda que eles necessitam de fazer isso Necessitam de agir dessa forma Andando e adorando A Bíblia diz que eles Antes deles fazerem isso Eles hospedam a Arca da Aliança Na casa de um homem Chamado Obed-edom Repita comigo Obed-edom Obed-edom Davi já sabia Quando o Zá morre A Arca da Aliança vai para dentro Da casa de Obed-edom E Davi já vem com o pensamento Eu preciso De andar e adorar Então vai ter que ser de outro jeito E detalhe A Arca da Aliança Fica por três meses Irmão Quanto tempo? Dentro da casa de Obed-edom E nesses três meses Davi faz os planos De como vai ser a trajetória Dos Levitas O sacerdote E a Arca da Aliança Andando e adorando Que não era de uma hora para outra Que eles iriam arquitetar isso Mas a Bíblia diz Que quando a Arca da Aliança Entra dentro da casa de Obed-edom Primeiro que Trinta mil pessoas Param na porta da casa de um homem E eles batem na porta E de repente Imagino eu que saia a esposa A mulher para atender Pois não O senhor rei Tudo bem? Tudo bem Cadê o seu esposo, senhora? Meu esposo está lá dentro O nome dele é Obed-edom Chama ele depressa aqui E aí De repente Agora Obed-edom Olha para a porta E quem ele estava lá O rei Davi Juntamente com Trinta mil soldados Homens valentes Homens principais Da corte real Davi agora se apresenta Quem sabe Obed-edom só recebia visita De viajante De cobrador de impostos De pessoas que não tinham Um crédito na sociedade Um belo dia Deus começa a mudar a história De Obed-edom A partir daí A visita que ele recebe Era do próprio rei Davi Falando Ó Eu preciso de um favor Um favor meu rei É Eu preciso que você fique Com a Arca da Aliança Dentro da sua casa Porque eu vou planejar Eu vou fazer um Um planejamento Para trazer de novo A Arca da Aliança Para Jerusalém O que que acontece Obed-edom é um tipo de crente E é um tipo de crente Que eu também quero ser E eu tenho certeza Que também você vai querer ser Obed-edom recebe A Arca da Aliança Na sua casa Com muito carinho Um camarada crente Um servo de Deus Um geteu Um homem de Deus Porém geteu A Bíblia também Quando ele recebe A Arca da Aliança Dentro de casa Eu vejo que muda Três coisas Na vida De Obed-edom Repita comigo Três coisas Mudaram Dentro da minha casa Você não entendeu Irmão Repita de novo Três coisas Mudaram Dentro da minha casa Você entendeu aí Irmão? Eu acho que você não entendeu Não, irmão Só três coisas Não é uma, não Não é duas E não é três Não é uma E não é três, irmão Ó, Deus Levanta a mão Eu vou profetizar Posso, irmão? Levanta a mão Ô, glória Deus manda dizer Que, ó Três coisas Na sua casa Vai mudar Ano de 2015 Se em 2014 Não mudou Deus me trouxe aqui Pra dizer, ó 2015 As coisas vão girar Mas a mudança Vai chegar Dia da Sapa Primeira coisa Que muda Era servo de Deus Porém agora Ele tinha uma responsabilidade Repita comigo Responsabilidade Cuidar da arca De novo Cuidar da arca Vamos lá Quando nós aceitamos Jesus Levantamos a mão Nós temos qual a responsabilidade? Cuidar da arca O que que é a arca? A arca é a presença de Deus A arca naquele período Simbolizava a presença de Deus É isso que você sente hoje É isso que você está sentindo Aí no seu coração Esse calor Queimando dentro de você É a arca da aliança É a presença de Deus Ou seja A responsabilidade agora Era de cuidar Da presença de Deus Cuidar da arca Primeira coisa Que muda dentro Da casa de Obed-edom O que que é? Obed-edom Junto com a sua esposa Tiveram agora Um crescimento espiritual Porque quando temos Uma responsabilidade Diante de Deus Nós agora A partir daí Começamos a cuidar Das coisas de Deus E cuidando das coisas de Deus Nós vamos crescer espiritualmente Dizendo irmão Porque você Muitas das coisas Não vai olhar e falar assim Não Isso eu não posso fazer Ó O inimigo está querendo Que eu faça isso Então eles começaram A ter um crescimento espiritual Dois A segunda coisa Que acontece dentro Da casa de Obed-edom A Bíblia diz Que quando a arca Entra dentro da casa dele Ele é próspero Ele é muito feliz Com todas as coisas Seu plantio é bom O que que eu quero dizer Irmãos Ó Agora A casa de Obed-edom Não estava muito boa Pastor William A plantação não era boa O gado não estava Dando fruto O gado não estava Crescendo O plantio não estava Dando fruto Nada eu estava resolvendo Para ele Ele estava vivendo Do mesmo jeito Mas quando a arca Da aliança Entra dentro da casa dele Eu imagino que agora O plantio começa A florescer Frutificar Aleluia Você não está entendendo Ó O plantio começa A frutificar Aleluia Eu vejo que agora As vacas começam A produzir Agora tem leite Tem leite da vaca Agora tem fruta Para comer A casa dele começou A ser próspero O que que você quer dizer? A segunda coisa Que acontece dentro Da casa de Obed-edom A vida dele Financeira Não é a mesma A vida financeira dele Começa a mudar Eu quero dizer com essa palavra Deus Ele vai fazer Que a mudança financeira Entra dentro da sua casa Ah Pode estar faltando Só um pouquinho Não, não, não Deus não vai fazer faltar Não Deus vai fazer sobrar Para você abençoar Terceira coisa Para encerrar O que que acontece Com Obed-edom A terceira coisa Obed-edom agora Recebe novamente A visita de Davi Davi fala assim Agora Nós vamos levar a arca de volta Obed-edom olha e fala assim Nossa Mas eu fui em três meses Tão abençoado É um detalhe importante Viu irmãos Esse é para os crentes velhos Que se acham que Só ele vai para o céu Tem um crente eleazar Dentro da casa dele Fica há 20 anos A arca e não acontece nada Pastor William Fica do mesmo jeito Esse é os crentes antigos É por isso que tem gente Que passa na sua frente Viu irmão Se você deixa a arca de lado Não dá valor para a arca Vem um crente novo Passa na sua frente Daqui a pouco você vê Ele está lá em cima do altar E você está sentado Em um banco ainda Viu? É para você despertar um pouco Para a obra de Deus Meu filho Deus não te chamou Para você ficar só sentado Aí não Deus te chamou Para ser exemplo Onde você mora Deus te chamou Para ser um pregador Da palavra Não é só no altar não Prega na rua também Prega no trabalho Prega na escola Prega na faculdade Não é só a palavra não Prega com as suas atitudes Davi fala assim Ó Betidão Vamos ter que levar a arca embora E acabou Ah é? Tá bom Davi Mas eu posso te fazer um pedido Rei? Pode Eu fui muito abençoado Com a arca Ou seja Onde ela for Eu quero ir também 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 A Bíblia diz Irmão Que agora Davi fala assim Tudo bem Já que você quer Então Fica à vontade Nós estamos indo de volta Os sacerdotes vão levar ela E fica à vontade Ele deixa tudo lá Pega seu esposo Fala assim Deixa a casa aí Deixa o gado aí Eu quero ficar diante Da presença de Deus Eu quero ficar diante Da presença de Deus Ele aprendeu a dar valor Para a presença de Deus Irmão Ele aprendeu Ele entendeu Que a presença de Deus Tinha que ser prioridade Na vida dele É por isso que muito crente Fica do mesmo jeito Não coloca a prioridade Na frente E acha que Deus é obrigado Mas ó Deus te trouxe aqui Para dizer para você Se é prioridade Coloque a arca na frente Siga a arca Siga a presença Igreja Fique de pé Em nome de Jesus Fábio Caetano Vem cá Glória Vem cá Eu quero fazer Dois convites Aqui Primeiro convite Primeiro convite Primeiro convite Você que Sabe que você tem Que buscar a arca De volta A presença de Deus De volta E não tem feito isso Só tem Distanciado da presença E hoje Deus falou fortemente No seu coração Para você novamente Colocar a prioridade Da presença de Deus Eu quero você Aqui na frente Você Aqui na frente Você que sabe Que precisa De priorizar A presença de Deus Vem aqui na frente Você sabe Que você não está priorizando Você sabe Que precisa De colocar A presença de Deus Na frente Vem aqui na frente Vem aqui na frente Você precisa De um renovo De Deus Vem aqui na frente Vem Isso Pode vir Filhos Pode vir Pode vir O jovem está chorando Aqui irmãos Ele sabe Que a presença de Deus Para ele É valiosa Você que se afastou Da igreja Você que saiu Um dia Não sei o motivo Vem aqui na frente Deus está falando Para você Minha filha Meu filho Óbvio Coloque prioridade Eu ainda te amo Eu quero Fazer uma obra Na sua vida Você que quer Colocar prioridade Você que quer Aceitar a Jesus Vem aqui também Vem aqui também Olha aí Já tem uma alma Para Jesus aqui Isso Não? Prioridade Coloque prioridade Deus está falando Com você Coloque prioridade Só vai ter mudança Vai Autoracial Se colocar Prioridade Aqui na frente Eu quero saber Quem está aceitando Jesus hoje Levanta a mão Ninguém está aceitando Todo mundo aqui É crente Que está na frente Quem está recebendo Jesus aqui Eu quero te conhecer Eu quero te dar um abraço Todo mundo é crente Aqui na frente Eu quero os que Querem voltar Para Jesus Eu quero Sentar Jesus Eu quero aqui Na frente também Deus está falando Com você Não adianta Você existir Você não tem A cara do mundo Você não tem O jeito do mundo As pessoas Continuarão te olhando E falar Você não é daqui Aí abandura A série Você que sabe Que largou a arca E quer trazer de volta Para a sua terra Para a sua casa Vem aqui na frente Meu filho Vem aqui na frente Minha filha Mais alguém? Feche os olhos Vocês aqui na frente Vem mais uma Cadê? Tem mais gente Tem mais gente Você sabe Que o Espírito Santo Está falando Vai lá Vai lá Vem aqui depressa Para com isso Venha logo Alimical Assura Baratar A série Venha depressa Venha depressa 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 Baracando Labal E assim Não consigo Ir além Feche os olhos Tudo que eu consigo É imagem Ainda tem tempo De você vir aqui Na frente Viu? A riqueza Que existe Dentro de você O ouro Eu consigo Só admirar Aí ó Suracando Labal Posso adeusar Adorar Sua alma Glória Glória E nunca Ele Aleluia O pecado Não consegue Esconder A marca de Jesus Existe em O que você O que você fez Ou deixou De fazer Não mudou O início Deus escolheu Você Sua raridade Não está Naquilo Que você Possui Ou que sabe Fazer Isso é mistério De Deus Com você Você é o espelho Que reflete A imagem Do Senhor Não chore Se o mundo Ainda Não Notou Já é O bastante Deus Reconhecer O seu valor Você É precioso Mais caro Que o ouro Puro De ouvir Se você Desistir O Deus Não vai Desistir Ele está Aqui Pra te Levantar Se o mundo Te fizer Cair O glória O ouro Eu consigo Só admirar O glória O glória Levanta a mão Igreja Levanta a mão E adora Levanta a mão E adora Que nunca Ele Ele Será O pecado Não consegue Do pião A céu E vai E adora Existe Em você O que você Fez Ou deixou De fazer Não mudou E diz Deus escolheu Você Sua caridade Não está Naquilo Que você Possui Ou que sabe Fazer Isso Você É o espelho Que reflete A imagem Do Senhor Não chore Se o mundo Ainda não Notou Já é o Bastante Deus Reconhecer O teu valor Você É precioso Mais raro Que o ouro Puro Levanta a mão E adora Levanta a mão E adora Se você desistir Deus não vai Desistir Ele já está aqui Pra te levantar Se o mundo Te fizer Cair Adorarei Adorarei Pois o pé Está rasgado E eu posso entrar Adorarei 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 Não me interrompa Segura baixinho um pouquinho Segura baixinho Segura Ó Olha pra mim aqui Jovem Olha meus olhos Eu não sei se você vai acreditar Mas eu via você Totalmente diferente Seu semblante diferente Os seus olhos diferentes E eu via você Com uma espada Na mão E Deus manda eu dizer Pra você Ópsio Isso é o que eu entreguei Pra você Vou te usar Nessa terra Aonde você vai As pessoas já olham E vê a diferença Você não é igual A Baio Tchum Que é a Baio E Ele manda eu dizer Pra você Devido a essa sua atitude A arca está dentro Da sua casa agora Botando por terra Tudo aquilo que tinham Deixado lá Para estragar a sua vida Com Deus O seu caráter Assume É o seu caráter Mas Deus manda eu dizer Pra você Ó Hoje a arca volta Pro céu Devido lugar E você a partir de Levanta a mão Pro céu Levanta a mão Levanta a mão E a partir de agora Você vai sentir Ai ô Dula Pau Vai sentir a diferença Você está sentindo Já o seu corpo Pegar fogo Além de que Assupia Receba de Deus Agora Vai para o céu Daí eu me dá calor Milena Olha aqui pra mim Chama ela Isso Olha aí meus olhos Deus mostrava pra mim Uma grande barreira Na frente de seus olhos Assim E eu vinha nitidamente Quando vinha uma mão Assim Arrancava essa barreira De seus olhos E Deus manda dizer pra você Ó O que você tem vivido Não é nada Se você continua lá Fazendo tudo do mesmo jeito Deus manda dizer pra você Ó Que hoje ele marcou Um encontro pra você Abra o seu coração E diga Deus Eu quero me dispor Pra você Lá daí Lá para Sob Ó Pra você saber Que é Deus Essa semana Você estava conversando Com alguém Isso que Deus Está mandando Eu dizer pra você Eu não tenho jeito Pra isso Não tenho jeito Pra coisa Não dá certo Eu tenho que ir Pra isso mesmo Ó Deus manda dizer Que te escolheu Do vento Da tua mãe Ela para Sub Você tem promessa De Deus E o inimigo Não vai roubar isso Milena Levante a sua cabeça Você é profeta Nessa terra Eu quero uma irmã Abraçando ela De novo aqui Eu quero uma irmã Ó Pra você É batizada com o Espírito Santo É Vem aqui Deus vai lhe renovar E vai te dar O dom de línguas Diferente hoje Levanta a mão Vamos adorar Pois o véu está rasgado Eu posso entrar Adorarei 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 Não interrompa Quero adorar Aí eu subi Eu li que o véu do templo Se rasgou Eu li que agora eu posso adorar Com o sangue que Jesus Por mim derramou Vai ter uma festa Vai ter uma festa Pra entrar Ninguém agora vai Sentir por mim A tão real Presença do Senhor E Ele está aqui Sou sacerdócio real Sou o povo adquirido Fui mais que escolhido Pra ser chamado Te adorador Cadê os adoradores? Adorarei Glória Está rasgado Eu posso entrar Adorarei 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 Não interrompa Cadê os atraídos Cadê os atraídos Pela cruz? Cadê? Desarque veio Adorar Cadê os atraídos Pela cruz? Cadê? Cadê os atraídos Pela cruz? Cadê? Cadê? Aleluia Olha a igreja Escute isso Escute isso Quando eu terminei de pregar Que eu comecei a chamar o povo pra frente Deus me mostrou uma guerra no mundo espiritual Presta atenção Adai Essa igreja está em oração O pastor não me falou O pastor não me falou nada Mas Deus me disse Essa igreja está em oração E o inimigo não tem adentrado aqui Por causa da oração Mas ó No mundo espiritual Eu vejo na batalha espiritual A igreja orando de joelhos E algumas pessoas Quando saiam Eu via como demônios Dizem com ela Escute isso Adara sério Amor doce Pastor Mas eu comecei a ver Algumas outras pessoas saindo E eu via um campo de força Em volta dela Assim ó E o inimigo tentava E não conseguia Ficava parado E Deus manda Eu dizer Igreja É na oração Que vocês vão vencer Lá na sua casa E na oração Que você vai vencer Aí eu vou dar Se eu doraste E Deus me diz assim Ó Hoje Hoje Pessoas aqui Vão levar pra casa A arca de novo E o inimigo Não vai mais atrás Não viu Não vai Sabe por quê? A arca tá com você A presença de Deus Tá com você Você acendeu de novo A luz do mundo Você acendeu de novo E Deus manda dizer Ó Daqui pra frente As coisas vão mudar Espiritualmente vai mudar A parte financeira vai mudar E você vai colocar a prioridade E a prioridade é quem? Quem que é a prioridade? Quem que é a prioridade? Então fala pra Satanás escutar Quem que é a prioridade? Quem que é a prioridade? Levanta a mão e adora Jesus Feche seus olhos Momento de adoração Atraídos pela cruz A arca significa a presença de Deus Grande É o Senhor Que me digno de louvor Na cidade do nosso Deus Teu santo morte A alegria de toda a terra A arca A arca A arca Levanta as mãos e salve Cante Cante Adora o Senhor É o Senhor Muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus Teu santo morte A alegria de toda a terra Levanta os céus Adore o Senhor Queremos o teu nome engrandecer Levanta os céus E agradecer E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E céu E céu É o Senhor Digno e digno de louvor Digno e digno de louvor Adoro o Senhor Nesta noite Igreja Na cidade do nosso Deus Eu santo Adoro o Senhor Não fico observando Adore Ele A presença de Deus A alegria de toda a terra Queremos o teu nome engrandecer Vencer Agora o Senhor E agradecer-te Por toda a terra Em nossas vidas Nossas vidas Confiamos Confiamos Em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Sobre toda a terra E céu Queremos 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 o teu nome engrandecer Te engrandecer Te engrandecer-nos E agradecer-te Por toda a terra Por toda a terra Te engrandecer Se engrandecer Por toda a terra Queremos o teu nome engrandecer Queremos o teu nome engrandecer Sobre toda a terra E céu Queremos Adoro o Senhor Temos o Teu nome Enclareceu E agradecer-Te Por todo Confiamos Confiamos Em Teu Inclareceu Amor Pois a Tu és o Teu Eterno Sobre toda Terra E ser E Temos o Teu Nome Engrandecer E agradecer-Te Contra a hora Em nossas vidas Confiamos Em Teu Infinito Amor Pois a Tu és o Deus Eterno Sobre toda Terra Terra E Céu Quem tem glória Dá glória nesta noite Pra nós de encerrar Você vai dar um minuto de glória a Deus Agradecendo ao Senhor Porque a arca de Deus voltou Os homens de Deus estão aqui nesta noite As mulheres de Deus estão aqui nesta noite Um Deus está restituindo a arca de Deus A presença de Deus Dois É tempo de mudança na tua vida Cheia para a canaçura e derrácia Três Ofês a presença de Deus Um minuto de glória Vai Cadê os homens? Cadê as mulheres? Cadê os homens? Cadê os homens e as mulheres? Cadê a glória? Da glória Da glória Da glória Da glória Colônia Magri